Quem podia imaginar que ele tinha quatro ases na mão? Infelizmente, a única conclusão que eu posso chegar é que você é um perfeito idiota. Mas num joguinho bobo dentro de casa, você perde uma dinheirama dessa, prânio? Sabe de quem é a culpa? A única culpada que eu posso ver aqui é essa, ô burrice. A culpa é do Lucas. Dona Paula armou esse joguinho só por causa dele. Maldito rapaz, só me traz azar. Então acho bom você se benzer. Acho bom benzer. Porque ele vai se casar com a sua filha. Ah, Gil, daí você não tem cabimento. Olha só, você é meio dormido na sala. Deve ter ficado tarde. Acorda. Acorda, manda ela pra casa, nós chamamos um táxi. Deixa ela dormir. Que mal tem isso? E depois, a gente não sabe o que ela combinou com o Santiago. Deixa ela, não faz bom. Tchau, tchau. Amém. Você acha que é Maria e o Santiago estão namorando? Não. É uma simples amizade, Juta. Só você está vendo um namoro entre os dois. Se eles estivessem namorando, ela não estaria dormindo na sala. Se é só isso, por que você está tão preocupado? Vai lá e fala com o Santiago. Mas como, você deve estar brincando comigo. Eu combinei com a Cláudia de almoçar hoje. Eu sei, Jorge, mas a Cláudia não está. Ela me pediu para eu te esperar. Senta, eu te explico. Mas onde é que ela foi, Alice? Onde? Não sei, ela não me disse. Ela não deixou nenhum recado. Não é bem um recado, Jorge. Ela me pediu para eu conversar com você. Para eu te dizer que... Bom, o que ela acha é melhor vocês não se verem mais. É isso. Mas por que, Alice? Porque ela acha que não vai dar certo, que não é o que ela quer. Como não vai dar certo? O que a Cláudia quer? Diz para mim. Ai, Jorge, é muito difícil te dizer isso. Olha, eu estou te transmitindo exatamente o que ela me passou. Entendeu? Mais que isso, eu não posso te dizer nada. E por que ela não me disse isso pessoalmente? Não sei. Não sei. Olha, Jorge, você quer saber o que eu, Alice, acho disso tudo? Não o que a Cláudia pensa, porque o que ela pensa eu não sei. Quero. Quero. Eu estou muito interessado. Na verdade, eu acho que o sonho da Cláudia é casar. Não, ela não diz para mim, mas eu sei que é. Sabe, a Cláudia, ela adora criança. Ela sempre sonhou em ter a casinha dela, os filhinhos dela, entendeu? A Cláudia, ela é uma menina, assim, muito no interior, muito inexperiente. Ela não gosta de badalação, de sair por aí, curtir a vida, sem compromisso nenhum. Ela é meio provinciana, sabe? E ela tem um pouco de preconceito de aceitar sexo antes do casamento. Essas coisas. Enfim, ela quer casar. Mas não é o que você quer, né, Jorge? Você não vai conseguir nada com ela. Deixa ela em paz. É melhor. Vamos embora. Desculpe. Eu pensei que você já tinha ido embora. Alice não deu meu recado? Deu. Eu acho melhor a gente não se ver mais. Eu não vou me afastar, eu quero continuar te vendo.